Eles conquistaram a simpatia de todo o estado de São Paulo, os meninos do Giparaná. E graças à bondade dos nossos telespectadores, as coisas boas estão acontecendo para eles. Dá só uma olhada. O dia após a derrota para o Fluminense foi maravilhoso, quem diria, e começou logo cedo. O Álvaro é empresário, assistiu ao jogo contra o Fluminense e selecionou dois jogadores do Giparaná. Vou levar o Henrique, um jogador 9'5", um garoto que sacou, e vou levar o Gustavo, um meia, meia atacante que me interessou muito. O Henrique vai para o Santos. Vou dar para o máximo lá para quem sabe poder ficar lá. O Gustavo para o Paraná. É um teste, teste, você sabe se você não for bem, você volta embora sem nada. Eu tenho que trabalhar e poder fazer um bom empenho lá para poder ficar bem. Os dois vão fazer testes de 30 dias nesses clubes, nem voltarão para a Rondônia. Ontem ninguém saiu do hotel em Ribeirão Preto. Uma oportunidade para a gente ver como vivem esses garotos em concentração. Uns são quietinhos, ficam no computador o dia inteiro. Outros ficam no computador, mas não são quietinhos. O Eduardo está conhecido em Ribeirão Preto, é o famoso escada rolante. Vou não, vou não. E agora? Minhas pernas estão boas. Tadinho, não sabe andar de escada rolante. Eu queria que as vinhestas aqui, consolares. O que você fala? O que você fala? Sou eu mesmo que apareço na TV? O que você fala? Ele tem até esquema tático pronto. Pede a minha perna primeiro, eu peço. Dá aquela escritadinha. Pergunta onde elas moram, fazer aquela escritadinha para liberar, né? Ah, é daqui de Ribeirão? Aqui de Ribeirão. Pô, também de Ribeirão, velho. Vocês estão somando, hein? Estão somando. O Romário, se não virar jogador, já escolheu a profissão. Quem não fica no computador, joga videogame, bilhar, febolim. E quem não faz nada disso, fica na resenha na janela, mexendo com quem passa pela rua. Mas até aí, o problema é o Fluminense. Passou a Senegavenha lá, ó. Faz outro lado. As pepitas, as pepitas passou, a molecada mexeu e ficou no ponto. Conversando daqui. Aí o molecada na janela aqui, mexendo com as mulheres, os f*** de cima lá, gritou. O Fluminense lá subiu, as mulheres largou os caras aqui, deu moral para os caras lá. Dá um rio demais, velho. Os caras, tá louco, velho. Perderam duas vezes para os caras. No futebol e na fegada. Na mulherada lá do outro lado. Você viu ontem no Globo Esporte que Ribeirão Preto tá com o Giparaná. Giparaná! 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 Opa! Mas agora o Brasil é Giparaná, o mundo é Giparaná. De Valência na Espanha, o atacante Jonas viu a nossa série de reportagens pela Globo Internacional. Jonas jogou no Santos, portuguesa, grêmio. Já passou por uma fase complicada na carreira. Chegou a ser apelidado de o pior atacante do mundo. Mas ele conseguiu se superar, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e hoje é titular do Valência, na Espanha. Acho que todo mundo sonha em ser jogador de futebol e isso também não é diferente. Então, são novos ainda e estão correndo atrás desse sonho, né? E passando por essa dificuldade. Em uma entrevista pela internet, ele nos contou como vai ajudar os meninos do Giparaná. Eu também quero doar algumas camisetas minhas, até uma que eu joguei pela seleção em alguns amistosos atrás. Para que eles possam também fazer alguma coisa com essas camisas e arrecadar algum fundo para eles aí, que seria importante para eles também. No fim do dia, levamos os garotos para uma reunião. Eles não sabiam de nada. O presidente Pará contou que a ajuda em dinheiro do Jonas irá para o bolso deles. Eu queria que você transmitisse aos meninos que nós vamos passar uma ajuda de custo para eles, né? Então, essa ajuda de custo vai ser passada a vocês. Olha o rosto de quem não acredita no que está acontecendo. O Jonas foi representado pelo irmão mais velho, Tiago, que mora na região de Ribeirão Preto. Ele também mandou camisas autografadas de times em que já jogou. Algumas serão leiloadas e outras doadas para instituições de caridade em Jiparaná. Mas já que a molecada estava por ali mesmo de bobeira, ficaram sabendo da segunda novidade. Os 2.300 quilômetros de São Paulo a Rondônia serão feitos de... Sim, uma empresa aérea vai bancar as passagens de volta do Jiparaná. Mas tem um problema, hein? Em aeroportos, tem escada rolante. Dinheiro, camisas de futebol e passagens aéreas. Por isso tudo, esse choro aí é daqueles bons de sentir, sabe? É de quem trabalha muito para conseguir um objetivo e de pouco em pouco vai chegando lá. De repente, o computador tocou. Eles nunca tinham conversado com um jogador profissional. Então, colocamos o Jonas ao vivo, lá de Valência, para trocar uma ideia com a rapaziada. Vocês já são vendedores. O capitão Miranda tentou representar o grupo, mas não aguentou. Não chora não, senão eu vou chorar aqui também, pô. Aguenta aí. E o coração, boca? Ah, o coração aqui tá apertado. Tainã, aquele que imita o Zacarias, que dormiu no chão do ônibus, descarado fez um pedido. Os caras passaram para a minha equipe só por causa que eu falei que eu queria uma chuteira sua. Aquela, 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 aquela de trena, assim, só para eu me pôr na estante lá. Não tem chato, não tem chato. E esse que é que eu dou a risada do Zacarias aqui. Ô, Didi! O Jonas costuma ajudar instituições de caridade. Ninguém sabe disso, ele faz questão de não divulgar. Mas ontem tinha que ser assim. Foi inesquecível para essa molecada. E é com essa torcida toda que o Giparaná enfrenta amanhã o Olé Brasil. Segunda-feira, você acompanha Como Foi, aqui no Globo Esporte.